Bom dia, bom dia pessoal, vocês todos bem vindos para mais vídeos aqui no canal Cruche da Lu, como é que vocês estão aí? Estou bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também Gente, bora lá fazer uma linda encomenda Aliás, duas, tá? Um joguinho de banheiro, que é para uma cliente E um tapete avulso para outra cliente, tá bom pessoal? E já quero dizer para vocês Tem passo a passo aí no canal Do squarezinho feito desse jeito, tá pessoal? Sim, tem passo a passo do square Square ou quadradinho da vovó Um dos dois vocês podem pesquisar Mas eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E no final da tela, só para vocês clicarem Um vídeo, que é só vocês clicar Vai aparecer na tela de vocês Vocês clicam Que vai ser o passo a passo do square E a playlist desse modelo aqui Que é o modelo Margarete, tá bom pessoal? Sim E aí pessoal, a cliente me mandou a foto E a cor do square que ela me mandou Eu falei, né? Que não teria como Ela falou assim que poderia ser Em qualquer outra cor Sendo das mesmas cores que estava lá E as cores que eu utilizei nesse jogo Que eu já trouxe aqui no canal Já faz muito tempo, tá? É o Camursa A cor 44 dos barbão de predileto O marrom e o pink Gente, a cor 19 Esse lindão aqui, tá bom? Essa daqui é sobrinha de rosa bebê Um bege E o verde 238 da predileto Vou deixar a seguir dessa entrada do vídeo Os kits que tem lá direto de fábrica Que vocês não precisam de CNPJ E eles enviam pra todo o Brasil E se você quiser comprar em mais quantidade Eles vendem pelo site também E se você por acaso também quiser comprar pela Shopee Tem a loja da Letícia Que o link vai estar aqui embaixo Tá bom? E aqui pessoal, ó É uma sobra que sobrou Daqueles dois Quarzinhos de tapete de 25 reais Tá bom? Que me sobrou E eu já vou estar usando aqui Que era o Camursa 167 gramas Creio eu, gente Que dá umas quatro carreirinhas aqui nesse tapete Tá bom? Creio eu, tá? É E esse rosa bebê aqui É da predileto também A cor 37, tá? E tem 800 gramas Que vai ser nesse daqui Tá bom? Então esse marrom aqui Se vocês quiserem comprar da predileto Mas não é, tá? É a cor 131 Marrom da predileto Se vocês quiserem Igual essa cor aqui Meio chocolate Tá bom? É E pessoal Nosso modelo aqui Esse daqui Tá no fio 8, tá? 80 gramas E esse aqui No fio 6 Com 4 carreiras Os dois, tá? 64 gramas, tá? E a tampinha do vaso Tá com 4 também 57 gramas Gente Se escoeir lá Eu peso certinho Pra vocês saberem Quanto que gasta E 46 gramas Então, gente Que dá pra vocês aproveitar Bastante, tá? A sobrinha de vocês Eu vou lá trabalhar E venho aqui mostrando Pra vocês As minhas encomendas Finalizadas Gente E as minhas encomendas E as minhas encomendas E voltei aqui, pessoal, já com a minha produção finalizada. Deixa eu colocar essa plaquinha pra cá, gente, porque agora vou começar a deixar uma logo aqui, ó, bem no cantinho aqui, que é lá da Design Luxo, que é da Raíssa, tá bom, pessoal? Você aí que tá me acompanhando, é youtuber, ou até mesmo, né, posta mais no Instagram e coisa e tal, tá, pessoal? A Raíssa tá aí, ó, preço maravilhoso, a Lu indica pra vocês, tá bom? Ela é muito atenciosa com a gente, tá? Sim, pessoal, quando a gente não entende alguma coisa, ela explica. E a Raíssa, pessoal, o contato do WhatsApp dela vai tá aqui na descrição, é só vocês clicar no link, que tá escrito assim, ó, contato da Raíssa, que faz marca d'água, que é o que tá aparecendo aí na tela, cartão de visita, tá, pessoal, online, né, que você pode mandar pras pessoas. Hoje em dia o WhatsApp é muito mais usado do que carta, convites, né? Então, você pode tá fazendo variedades de coisa lá, a sua mascotinha, é, mensagem de WhatsApp, tá bom? Tudo pra vocês. Então, eu vou deixar o contato da Raíssa aqui embaixo, tá bom? É, e o Instagram dela também pra vocês estarem seguindo, tá bom? E agora a nossa parceira aqui do canal já tá etiquetas. São etiquetas de qualidade, pessoal, vê lá se compensa o frete pra vocês, tá? Super indico, se não compensar, entra em contato com outra fábrica. Hoje em dia, né, tem muitas variedades de fábrica por aí. Eu, Lu, indico a JA Etiquetas, mas se não compensar pra você, você entra em contato com outra. É muito bom a gente tá divulgando as nossas marcas. JA Etiquetas vai tá o contato passando aí na tela e também aqui na descrição do vídeo o Instagram pra vocês estarem seguindo eles. Se você quiser tá ganhando 200 etiquetas, mais 50 cartões tag e mais uma caixinha organizadora, vou deixar a foto passando aqui, é só você ir lá no meu Instagram, tá bom? Fazer as três regras que tá no Rios fixado. Assim você vai tá marcando três pessoas e o principal, pessoal, pede pras pessoas seguirem a JA Etiquetas. Você que tá me acompanhando ainda não segue, segue eles lá, pessoal, pra tá ajudando nós. Assim que ele bater a meta dos 10 mil seguidores, eu, a Lore, a Giz e a Erika Fernanda Crochê Embarbante, vamos tá fazendo sorteios separados, pessoal. Então você pode também tá indo lá no Instagram da Lore, da Giz e da Erika Fernanda e ir marcando as pessoas também lá pra seguir a JA Etiquetas, que vai ajudar muito, né? Nesse voo 1, gente, por favor, ajuda nós. E assim, né, a gente tá fazendo o sorteio. Todas nós, cada uma é sorteio separado, então, se você comentar nos rios de nós quatro, marcando três pessoas e pedindo pra seguir JA Etiquetas, e lógico, você também tem que tá seguindo a gente e a JA Etiquetas. E aí, pessoal, você já vai tá concorrendo, tá bom? É, informações passadas e não esquece, a Letícia agora tá tendo barbante fio 8 na loja na Shopee e barbante fio 6, tá bom, pessoal? Dos barbantes prediletos, e a fábrica tá atendendo pelo WhatsApp, ainda não me mandou a promoção desse mês, mas não se preocupe que todos os meses tem promoção preço bom e barbante de qualidade é nos barbantes prediletos, tá, pessoal? Quando for comprar o teu predileto, reparem bem, ó, só predileto, entendeu? Só isso. Apenas isso, barbantes artesanais predileto, barbante ecológico, tá bom? Prestem bem atenção nisso, tá? Então, bora lá, pessoal, pros materiais que me sobrou. Esse daqui já era uma sobra que vocês lembram que eu abri pra fazer um jogo de banheiro de três peças, que eu fiz o bico e um parzinho. E me sobrou, eu usei três carreiras, uma em cada peça aqui do meu trabalho, 260, opa, gente, desculpa, 269 gramas, tá? E esse pink, pessoal, eu abri e ia utilizar, né, 710, quer dizer que pra um quilo, oitocentos, oitocentos, duzentos e noventa gramas. Então, gente, será que o pink que eu tinha aqui iria dar pra gente fazer o jogo que eu falei pra vocês? Trezentos e noventa, duzentos e noventa. Não iria, pessoal, por quê? Tá vendo? Se eu fosse arriscar, eu ia perder tempo, lotes diferentes, o que que ia acontecer? Não ia dar pra fazer o que eu fiz aqui nesse jogo de banheiro. Então, o camurça eu usei no começo da peça e usei também aqui nas quatro carreiras. Me sobrou um tantão bom ainda, glória a Deus, vai chegar comprinhas aí pra mim, pessoal, e não perca o vídeo de comprinhas, que lá vai ter novidade pra vocês de uma venda que eu vou estar fazendo, e é vendas ilimitadas. O que quer dizer, Lu? É, acabou, acabou. Enquanto durar os estoques, como diriam as lojas, tá? E o rosa bebê, gente, ó, graças a Deus, tô usando em várias peças, hein? E, pessoal, olha a delicadeza da etiqueta nude, tá, com a florzinha. É opcional, eu adoro e minhas clientes também. Duas encomendas concluídas, com a graça de Deus, vai sair mais três vídeos pra vocês das minhas últimas encomendas, com a glória de Deus, pessoal. Nossa, muito satisfatório, mas, gente, não vou pegar mais encomenda, por quê? É, eu tô atrasando muito as minhas produções devido por causa disso. Eu já trouxe essa combinação pra vocês, só que foi com a cor de outro square, e esse daqui eu também já trouxe, errei o bico, mas a cliente super amou, que eu dei uma errada boa, e vamos pesar o nosso trabalho. Primeiro aqui é o nosso tapete, e esse jogo aqui, pessoal, é o jogo Margarete, tá bom? Tem Passa Passa aí no canal, e eu fiz com o bico Sofia. E esse daqui também é o modelo Margarete, só que eu fiz com o bico Margarete, e vocês vão ver que é dois bico em um, bem fácil de fazer. Um tapete de 219 gramas, lembrando que é um modelo econômico de jogo de banheiro, então é um tamanho menor, tá? E eu vendi ele a 90 reais, tá bom? 221 gramas, é a tampinha do vaso, e o tapete menor, 161 gramas. Gente, e olha esse jogo, olha aí, gente, 600 gramas, gente, um cone de 600 gramas, eu pago da predileto lá, só vende na loja física, eu pago 14 reais. Então, ó, 90 reais tira 14, dá um bom lucro sim, tá, pessoal? Porque um jogo desse, eu faço até quase dois no dia, tá? Quase, mas não consigo fazer, porque a gente tem a nossa vida, né? E aqui, pessoal, 266, esse daqui já tem o cru aqui no começo, no fio 8. Já peço pra vocês, quem não deixou ainda, deixa o teu joinha, quem puder tá ripando o meu vídeo. E, pessoal, até o momento que eu tô gravando aqui, hoje é segunda-feira, eu vou liberar esse vídeo pra vocês na quarta-feira, porque amanhã já vai um outro vídeo de um jogo de banheiro e uma encomenda. E o que que vai acontecer, pessoal? É, ainda, no dia que eu tô gravando, falta menos de 30 números da nossa rifa. Se eu conseguir vender tudo hoje, hoje mesmo, segunda-feira, eu vou fazer. E quem ainda puder tá comprando, dá pelo menos um número pra gente acabar essa rifa, que eu queria fazer o sorteio antes de eu viajar, né? Pra deixar tudo encaminhado e já colocar no correio, tá bom? Então tá bom, pessoal, eu vou abrir aqui, velho. Pessoal, aqui está o tapetinho avulso, encomenda lá da minha revendedora. Olha que lindo, gente, o rosa bebê tá bem estourado aí. Deixa eu ver se eu apagando a luz aqui de cima, melhora. É, pessoal, não melhorou tanto, mas pelo menos dá pra vocês verem certinho. E a cor não fica estourada, mas fica uma sombrinha, porque a luz é atrás de mim, tá bom? Então tá aqui, gente, tapete Margareth ficou medindo 65 de comprimento, mas acho que ficou ruim. 65 de comprimento. E agora, hein, gente, que a luz é apagada ou a luz é acesa? Bom, vou tentar apagar a outra aqui de cima aqui. Melhorou, né, gente? Não fica tão estourado se eu apagar de cima aqui. Aí só fica a luz aqui no tapete. E, pessoal, então o tapete Margareth tem passo a passo aí no canal da tampa do vaso, do tapete, tá bom? Pessoal, passou uma moto aqui. Tapete Margareth, temos aula do tapete, da tampa do vaso, do encaixe do vaso e do porta papel gênico, tá bom? Então, vou deixar o passo a passo na tela, só pra vocês clicar no link, que é uma playlist, tá? Onde vocês vão encontrar todos os passo a passo. E lembrando que nessa playlist eu vou acrescentar o passo a passo desse squarezinho aqui, tá bom? E lembrando também que eu vou deixar o primeiro link separado do passo a passo do square, tá bom, pessoal? Já com a emenda no verde ou com a emenda no verde assim, separado, tá bom? Lá eu ensino os dois modos. Aqui eu fiz quatro carreiras no cru, contando já com a emenda aqui no barbante. Uma no rosa bebê, quatro no camurça. A carreira fechada e mais a de argolinha e a de pontos altos no rosa bebê. A carreira de um ponto alto e uma correntinha no camurça. E o picô no rosa bebê. E pessoal, olha pra vocês verem, pesando, vocês viram, né? Pesou um pouquinho a mais só por causa do fio 8. E essa linda etiqueta da J.A. Gente, e cliente minha, não compra mesmo, comprando um avulso, vai ter um brindezinho. Que é esse chaveirinho aqui. Quando eu for embalar as encomendas da minha revendedora, já vou grudar do lado pra as pessoas verem o carinho, né? Aqui são cartão de visita da J.A. Etiquetas. Esses adesivos de agradecimento, vocês também podem pedir pra ele fazer. Tá bom, pessoal? E agora eu queria compartilhar com vocês, ó. Lá no Instagram, eu já te mostrei faz tempo. Eu comprei uma caixinha organizadora pra guardar meus porta-copo. E também, gente, aqui fica, ó, meus mimos. Pra gente que compra menos. E sim, não fica sem brinde. E eu tenho muitos, muitos brindes aqui, gente, ó. Só pra montar o pacotinho, ó. Tenho bastante chaveirinho aqui pra montar os meus mimos, tá? Então, tá assim. Esse tapete aqui eu vendi no valor de R$25, tá bom? É da minha revendedora e ela vai tá entregando lá pra mim. Agora eu vou colocar o tapete e o tapete menor do jogo de banheiro nosso. Pessoal, aqui está a peça do meu tapete da pia, né? E também o meu tapetinho menor. O tapete da pia, pessoal, lembrando que é modelo econômico. Ele ficou no comprimento de 64 de comprimento por 47 de largura, tá? Eu fiz aqui, gente, eu esqueci de dizer. Esse outro modelo que eu acabei de mostrar pra vocês, ele tá com nove carreiras, tá? Esse daqui tá com quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mas é porque, gente, eu errei, tá? Na hora que eu tava no tapete, era pra fazer a carreira fechada depois dessa daqui. Só que aí, como eu já tinha feito a carreira, eu não desmanchei e fiz o bico. Eu vejo muita Janine Freitas, né? Fazer muito modelo sem a carreira fechada. E realmente agiliza muito o nosso trabalho. Então, esse tapetinho aqui, eu fiz com squarezinho no bege, rosa bebê, verde da predileto. Quatro carreiras no camurça, uma no pink, uma no marrom, tá bom? Aí, pessoal, até perdi o rumo aqui. Mas vamos lá. Squarezinho no bege, rosa bebê, verde da predileto. Quatro no camurça, uma no pink. Uma no marrom, mais quatro no pink e o bico Sofia. Também tenho aula separada desse bico aí. E o modelo Margareth, vou deixar o passo a passo aqui na descrição do vídeo. Mas, como eu falei, eu vou deixar a playlist do jogo completo pra vocês estarem confeccionando. E pra quem quiser fazer só o square, vou deixar separado aqui na descrição também. Ou não, gente, eu vou deixar a playlist desse passo a passo. E também o vídeo do lado, só pra vocês clicarem em cima, do passo a passo do square, tá bom? Então, é, já esse daqui, gente, ó, tá com três aqui no camurça, uma no pink, uma no marrom e mais três normais, né? Que vai totalizar três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o bico. Ficou com cinquenta e três de comprimento por quarenta e cinco de largura. Gente, mini tapetinho, mas pra banheiro pequeno, que creio eu é pra isso, né? Que a cliente comprou. E agora eu vou mostrar pra vocês a tampinha do vaso. E aqui está, pessoal, a minha tampa do vaso. E ela tá, mesma coisa do tapete. Quatro aqui no camurça, uma no pink, uma no marrom e mais quatro no pink e o bico sofia. Tá bom, pessoal? Então, totaliza aqui dez carreiras, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque essa última aqui é simbolizando a carreira fechada, tá bom? Ah, Lu, mas tem como? Tem sim, gente. O segredo pra não ficar feio é só vocês não pular mais e nem pular de menos, tá bom? Porque como não tem a carreira fechada, é se você pular muito mais, ela vai emborcar. E vai ficar repuxando. Mas se você pular muito menos, vai ficar embabadando. Então, a dica que eu dou pra vocês é pular o tanto certo. Não pra deixar repuxando e nem coisando. Coloquei aqui duas pérolas pink, tá, pessoal? Número seis. Se vocês encontram na minha coleção na Shopping, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu começo com oito, sete, seis, cinco, quatro. Tá bom? É. E aqui está meu jogo. E pra dar de brinde pra essa cliente que comprou um jogo de banheiro, eu vou tá dando esse porta-copos aqui. Que é o único que eu tenho com a tulipa no pink. Então, vai super combinar. Mesmo esse marrom não sendo igual a esse. Tá bom? E eu vou deixar o passo a passo do porta-copos e tulipa mega fácil de fazer aqui na descrição pra vocês estarem fazendo. Aliás, pessoal, uma playlist de brinde pras clientes, que lá vocês... Vocês vão encontrar todos os passo a passo que eu tenho de chaveiros, de tassel preguiçoso, tasselzinho de coração... Chaveirinho de coração, tem o porta-copo. Tá bom? Tudo pra vocês. Agora eu vou colocar todas as peças aqui pra vocês tirarem um print. Olha, pessoal, deixa eu tirar aqui um pouco o tapete e os brindes pra vocês, se quiser, tirar um print desse lindo jogo de banheiro. Eu gostei muito, tá, gente? Gente, diferente do vlog que eu já trouxe pra vocês com essa mesma combinação de cores, é que no outro vlog eu fiz carreira fechada e o square tá de outra cor, tá no multicolo. Aqui tá no barbante. Então, tira um print aí, pessoal. Tá sem a minha plaquinha aí. Olha que beleza. E agora esse daqui, né, gente? Que ficou lindo, maravilhoso. Que também é encomenda, tá? Que eu vou tá levando. E, gente, deixa aí pra mim, se vocês querem ver um vídeo das minhas prontas entregas que eu tô levando e também das encomendas que eu vim fazendo ao decorrer de dois meses, tá? É, lembrando que eu já vendi muita coisa e aqui tá o brinde dessa cliente e o brinde dessa cliente. Com todo amor e carinho, eu espero que ela goste e que compre muito mais peças. Pessoal, se chegou até o final, deixa teu joinha e quem puder aí do lado dos comentários ripar meu vídeo, que isso me ajuda muito. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever. Ajuda a Lua aí a bater os 50k do canal. Compartilha, tá? Quem puder tá assistindo o anúncio. E venha fazer parte do Seja Membro pra tá apoiando o canal. E me incentivando. A cada dia a mais já tá trazendo conteúdo pra vocês. Muito, muito obrigado por ter vocês aqui. Muito obrigado por sempre me acompanhar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se chegou até o final, deixa um coração pra Lua. E até amanhã, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.